Desesperado, porque seu filho fica o tempo todo no celular, no WhatsApp, nas redes sociais e você não sabe como lidar com eles. Esse vídeo é pra você. O segredo dos pais na era digital. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu... Já ouvi muitos pais falarem, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei, meu filho não larga o celular. Eu o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo conversando com os amigos e eu nasci numa geração bem diferente deles e isso gera um grande desespero nos pais. Nesse vídeo nós vamos falar então sobre o segredo dos pais na era digital, como você pode ter aproveito disso e algumas dicas pra você lidar com o seu filho. Então o contexto que nós vivemos é mais ou menos assim. Você que foi criado na época do Walkman, na época das coisas palpáveis, você sente certa dificuldade em ver seu filho rindo, conversando, marcando encontros, resolvendo situações na era digital. Ou seja, onde as coisas acontecem, parece tudo na cabeça dele, tudo de maneira muito silenciosa e você não consegue acompanhar. Ou seja, se você é daquela geração em que seus pais tinham um controle sobre você é porque eles sabiam exatamente o que você estava lendo, porque os livros ficavam bem visíveis. Os pais sabiam que filmes haviam entrado dentro de casa, porque era a fita VHS. Hoje tudo digital nós perdemos o controle disso. E isso gera ansiedade nos pais e uma grande preocupação. Então vamos entender o contexto que acontece dos pais e dos adolescentes. É claro e evidente que todas as gerações dos pais tiveram grandes dificuldades no período da adolescência. Principalmente porque a gente acredita, e é muito comum as pessoas falarem que o período da adolescência é um período muito complicado. Então os pais já entram com seus filhos no período da adolescência já esperando o pior acontecer. Algumas coisas começam também a acontecer no ponto de vista dos pais. A criança, ela quer agora criar asas e quer voar. E muitos dos pais têm esse grande medo que vai acontecer com o meu filho quando se deparar com o mundo arriscado aí fora. E será que ele vai conseguir sobreviver com várias outras coisas que estão acontecendo? Por exemplo, o baleia azul, a momo. E o vídeo falando sobre isso aí tem aqui, daqui em cima, em algum lugar aqui, tem um link para vocês assistirem. Então isso gera muita ansiedade nos pais de ver seus filhos crescendo, seus filhos querendo tomar asa. E o pai e a mãe sempre acham que o filho ainda é muito inocente, muito criança para tomar certas decisões e você fica querendo proteger. Então isso gera uma ansiedade nos pais e vê que seu filho em muitos momentos ele quer a liberdade, ele quer sair debaixo das suas asas. Então esse relacionamento é tenso, sem dúvida, com os pais. E muitos dos pais, talvez você, tem essa perspectiva muito negativa da adolescência e vê sempre o pior das coisas. E aí eu queria sugerir a você de um grande segredo dos pais é trocar a responsabilidade. Em vez de você assumir todas as responsabilidades dos seus filhos, perceber que a responsabilidade, mesmo nessa geração, é do teu filho. E que muito mais do que os aparatos tecnológicos, as coisas tecnológicas que seu filho usa, é muito mais a questão do comportamento do teu filho. É bom parar de colocar desculpas nas tecnologias, falar que o celular é o problema, que o teu filho não está estudando por causa do celular, e colocar a responsabilidade para quem é devido. E também não se autoculpar e não assumir a responsabilidade do teu filho. A responsabilidade é do teu filho. Então, o segredo dos pais nessa era digital, a primeira coisa é colocar a responsabilidade a quem é devido. E a responsabilidade das coisas não são as tecnologias. Não é o celular, não é o computador, não é o jogo. A responsabilidade é do teu filho. Se teu filho é responsável das coisas do dia a dia dele, ele vai ser também responsável no uso das tecnologias, no uso do celular, no uso do computador. Portanto, para de colocar a culpa nos aparelhos, na tecnologia, e responsabiliza teu filho das coisas. Não no sentido de acusá-lo, mas de dar a ele a oportunidade de reconhecer que ele é responsável pelo comportamento dele. Então, a primeira coisa que os pais nessa era digital precisam fazer é dar a responsabilidade a quem é devido. O segundo ponto muito importante dos pais nessa era digital é tornar teus filhos sensíveis. ajudá-lo a refletir sobre as atitudes dele, sobre o comportamento dele e o uso dessas redes sociais e desses aparatos tecnológicos. E eu vou te dar três dicas que vão te ajudar a criar esse senso de responsabilidade do teu filho e desenvolver a sensibilidade dele. Então, a primeira coisa é colocar limites. Sim, é preciso colocar limites. E aí, esse limite não deve partir apenas de você, pai, de tomar o celular e estabelecer todas as coisas. Aí é um momento muito importante de você desenvolver o diálogo, de conversar com o seu filho e, juntos, descobrir quais são os momentos adequados para o uso das tecnologias, o tempo que se deve usar e que período da semana se deve usar. Então, se você conversa com o teu filho e estabelece limites conversando juntos de maneira construtiva, você vai ganhar uma boa adesão do teu filho e você também vai estar colocando as suas ideias para ele. Portanto, é necessário colocar limites para teu filho adolescente. E, claro, se você começou a fazer isso desde pequeno, criando limites no teu filho, conversando sobre os limites, mostrando os benefícios de ter esses limites, no período da adolescência, isso não vai ser dificultoso para você. Ora, claro, se você não fez isso, deixou teu filho o tempo todo fazendo o que queria e agora na adolescência quer impor os limites, você vai conseguir. Mas vai ter algumas dificuldades. Portanto, eu vou começar desde o período da criança, da infância e desenvolver isso. Então, a primeira coisa importante para você desenvolver o senso de responsabilidade do teu adolescente e a sensibilidade dele em relação ao mundo que ele vive é colocar limites. Isso é importante e necessário, sim. O segundo item importante que você deve fazer com o seu filho é dar a ele o senso de pertencer a alguma coisa. E isso você tem a sua família. Faz teu filho ter esse senso de pertencer a uma família que tem princípios, que tem valores. Uma família, e como você pode fazer isso? Quando você propõe um jantar em família para jantar junto. Quando vocês decidem assistir um filme juntos, fazer uma atividade juntos. Quando você expressa verbalmente que você o ama, que ele é importante para você e para a família. Isso você está criando um senso de pertencer. Ou seja, ele pertence a esse grupo e ele tem prazer e vocês têm prazer de ter um ou outro juntos nesse grupo, nessa família. Portanto, esse segundo item é muito importante no desenvolvimento do teu filho e ajudá-lo a perceber que ele faz parte de uma tribo e essa tribo é a família dele. E o terceiro item importantíssimo do teu filho é ele ter autocontrole. Claro, nesse período da adolescência, eles são muito impulsivos. Eles querem fazer tudo o que vem à cabeça. Tem os impulsos sexuais, tem os impulsos dos hormônios. Eles são muito atinados. Mas, ainda assim, é necessário ele aprender a ter autocontrole. Aprender a lidar com as emoções dele, mesmo quando ele quer muito fazer uma coisa. E aí você precisa ajudar o teu filho. E ele não pode ficar o tempo todo jogando. Ele precisa controlar os impulsos dele. E isso, quando você desenvolve isso no teu filho, você está desenvolvendo o senso de responsabilidade e desenvolvendo a sensibilidade dele. Ajuda ele a fazer jogos em que requer atenção, em que requer dele concentração e reflexão. Você pode promover jogos entre vocês, jogos de adolescentes, não de crianças, por favor. E fazê-lo perceber que é preciso ele ter controle próprio de si mesmo. Portanto, querido pai, querida mãe, pare de colocar a culpa nas tecnologias. E mesmo que você não entenda de tecnologia, a questão não são os aparatos tecnológicos, mas o comportamento do teu filho. E como pai, como mãe, você precisa criar nele o senso de responsabilidade própria e também a sensibilidade. Eu acredito que se você fizer isso, você vai ajudar ele a se tornar um adulto, autônomo, independente, que vai fazer boas escolhas sobre a vida dele. Se precisar, o tempo todo está dependendo de você, querido pai, querida mãe. E entende, teu filho está crescendo sim, e que maravilha, ele está passando de uma fase para uma outra fase maravilhosa, que é a vida adulta. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo. Acredito muito no grande potencial que você, pai e mãe, tem na influência dos seus filhos, e você que é líder, que trabalha com adolescentes, no potencial que você tem para influenciar positivamente essa geração. Fica comigo em outros vídeos, e não se esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um grande abraço para você. e não se esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.